Renascer, o casamento de José Venâncio e Eliana está com os dias contados. Mas o cara não perde a esperança de ter um filho com a sua mulher. Hoje você também tomou pílula. A Eliana resolveu que a gente vai ter um filho. Agora, Ruba vai ter uma desilusão porque o cara está decidido em colocar um fim na relação. Então só não me diga adeus quando se levantar dessa cadeira. Hoje, Renascer. Renascer.